Arnaldo Rodrigues, vem pra cá, fica no meio aí, solta o sopro, Arnaldo! Vai, Arnaldo! Pofada da Adriana com o seu shortinho curto, shortinho curto, shortinho curto, shortinho curto, lá no baio onde eu moro todo dia é um tumulto, minha gente é um tumulto, é um tumulto, pofada da Adriana com o seu shortinho curto, shortinho curto, shortinho curto, ela tem as pernas grossas e também um popozão, e por onde ela passa o cara fica doidão, a Adriana é gostosa, é um tremendo avião, Se o cabra não for preparado, uma hora ele vai se acabar na mão, eu sou um cara preparado, veterano em mulher, faço tudo direitinho, do jeito que ela quer, eu lhe dou os meus carinhos pra ganhar seu coração, eu sou um cara veterano, minha gente é um tremendo garanhão, lá no baio onde eu moro todo dia é um tumulto, é um tumulto, é um tumulto, pofada da Adriana com o seu shortinho curto, Seu shortinho curto, shortinho curto, shortinho curto, lá no baio onde eu moro todo dia é um tumulto, minha gente é um tumulto, é um tumulto, pofada da Adriana com o seu shortinho curto, shortinho curto, shortinho curto. Pofada Pofada Mas esse bicho quebra o cabaço, moleque, bicho é esse debaixo da tua saia, se nunca foi arranca, dê meu cabo de chicote, se me enroça o teu congote, garanto esse bicho pego, posso me reventar todo, mas esse bicho quebra o cabaço. O bicho é feio, tem a boca cabeluda, testa larga e gorducha, gosto tanto de bater, quando eu mais bato, mais a boca fica torta, é assim que ela gosta, é só assim sente prazer. Levada Eu conheço um cachaceiro que se chama Zé Pingão Leia tua tarde na terceira música, né? Você recebeu e foi sabido.